Aô pessoal do canal Clique Selvagem, hoje teremos um vídeo um pouco diferente, vamos fazer um teste de perfuração com diferentes tipos de munições com o rifle 7022 da CBC, funcionamento semi-automático As munições que serão testadas serão CBC Ogival, 40 grãs, CBC Hyper Ponta Oca, 33 grãs, CCI Stinger, vocês podem verificar que o estojo da Stinger é um pouquinho maior do que a normal A Stinger é 32 grãs, Ponta Oca também E a CCI Mini Mag CCI Mini Mag tem um peso de ponta de 36 grãs Então o tiro será nesses blocos de nota Sendo o primeiro tiro a CBC Ogival, 40 grãs Nesse alvo Segundo tiro com a Hyper, CBC Hyper Terceiro tiro CCI Stinger Quarto tiro CCI Mini Mag São 11 blocos E aí eu coloquei mais 5 atrás caso ele consiga passar os 11 Deixe, deixe o seu comentário aqui embaixo Dizendo qual a sua opinião, qual dessas munições vai ultrapassar o maior número de folhas Então o quarto tiro será a CCI Mini Mag Terceiro tiro CCI Stinger Segundo tiro CBC Hyper Primeiro tiro CBC Ogival Tiradora do canal Tiradora do canal pode municiar a arma Primeiro tiro CBC Ogival Aproximadamente 8 metros de distância Segundo tiro Segundo tiro CBC Hyper Segundo tiro CBC Hyper Terceiro tiro CBC Hyper Terceiro tiro CCI Stinger Terceiro tiro CCI Vamos ver Vamos ver Primeiro tiro CBC Ogival CBC Hyper Stinger Mini Mag Vamos ver a quantidade de blocos que ele transfixou e qual foi que teve o maior número de folhas passadas Então o primeiro bloco Todas passaram Tá Segundo bloco Também Todas Todas também Todos 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 Aqui 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 ele já parou A Ogival Que é a primeira né Então ó CBC Ogival Ele já parou Onde que Aqui ó Aqui onde é que ela tá Então ela transfixou Vamos ver Vai contar 1 2 3 4 5 Aqui tá a ponta Da CBC Ogival Da CBC Ogival Foi a que menos ultrapassou Depois Aqui lá tá quase parando A Hyper Ainda continuou Aqui nós temos a Hyper Olha aqui onde é que tá a Hyper Então Segundo 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 lugar Tá a eficiência CBC Hyper Ponta Oca Tá Então a Hyper Então a Hyper ela passou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blocos Aí CCI Continua Mas Aqui também a gente encontra A CCI Stinger Ó E aqui tá a CCI Mini Mag Então praticamente Todas as ponta Oca Elas igualaram Mas a CCI ela continuou Tendo um pouquinho de dano Olha se passou aqui Já não passou Então Se igualou o teste da CBC ponta Oca Hyper Com a CCI Stinger E CCI Mini Mag Elas ultrapassaram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blocos Ficando um pouquinho ainda De marca No décimo As CCI Depois elas não ultrapassaram mais Beleza pessoal Aqui estão Os projéteis Então Os projéteis tá Beleza pessoal Se inscreve no canal Deixe seu like Valeu